Música Mais perto quero estar, meu Deus de ti Ainda que seja a dor que me unate Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar Mais perto quero estar, meu Deus de ti Música Andando triste aqui na solidão Paz e descanso a mim, teus braços dão Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar Mais perto quero estar, meu Deus de ti Música Minha alma cantará a ti, Senhor E em perto é o alçará, padrão de amor Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar Mais perto quero estar, meu Deus de ti E quando Cristo enfim me vier chamar Nos céus com serafins irei morar Então me alegrarei, perto de ti, meu rei Perto de ti, meu rei, meu Deus de ti Música Minha alma cantará a ti, Senhor E em perto é o alçará, padrão de amor E em perto é o alçará, padrão de amor Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar Mais perto quero estar, meu Deus de ti Meu Deus de ti Meu Deus de ti Música 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 Música